Salve galera do canal Dídeo com mais um vídeo pra vocês Portal Céu, patrocinador oficial da Copa do Mundo do Catar de 2022 Tá todo mundo de uniforme preparado pra Copa e pros preços da promoção da Copa do Mundo Porque aqui tem... Esse mês é mês de promoção de Black Friday e promoção de Copa do Mundo aqui pra vocês Galera, nos iPhones, hein? Galera, pôr tal céu na área, vocês não vão enjoar de ver a nossa... Por favor Ajudando milhares de pessoas que querem te pedir seu telefone com confiança Seu smartphone, seu iPhone iPhone mesmo Nós estamos aqui, ó galera Poça do Tevigênia, número 180, loja 17, a loja da família Nosso telefone é 99477-6432 Aquele que você... Não liga Não liga Galera, eu atendo pelo menos 500 mensagens por dia Por dia Não estou exagerando, 500 mensagens Não, ele tá contando baixo ainda, viu? Contando, eu digo eu E é o Brasil inteiro, né? A galera que você tem a nossa equipe de atendimento, tem o catálogo Tem a galera que chama no Instagram, tem a galera que chama no WhatsApp Tem a galera que me chama no meu YouTube, que me chama no meu Instagram É, muita gente E você que vem aqui no balcão Exato Olha, pra ter uma ideia, o Didio tá aqui desde as 1h30 da tarde Agora a galeria tá fechada Ele nem vai mostrar pra vocês, mas tá bem Não, eu vou mostrar que eu faço questão Não tem mais ninguém aqui na galeria, galera Lucas me deixou... Lucas me deu um chá de cadeira que eu tô aqui desde as 8h da manhã Sabe por que isso? A loja é um sucesso Não para de chegar a gente Não para de vir, gente, o tempo todo A loja vende muito É muito procurada pela confiança e pelos preços baixos Galera, dá um sucesso Todo mundo quer saber sobre o iPhone 14 Ó, tem esses aqui, galera Tá aberto pra vocês conhecerem aqui o aparelho Esse é o 14 Plus Olha que chique Esse é o 14, 14 Plus Deram um Plus nesse, hein? O Plus é a versão grande do 14, tá? Esse aqui é o iPhone 14, galera Super promoção Canal Didio Droid Tech Apenas para inscritos 5,350 Ótimo preço, galera Tá bom, promoção Esse vídeo tá saindo hoje, terça-feira E ainda vão aumentar por aí Vamos tentar manter os preços, viu? Promoção vai ser agora Na quarta e quinta Vamos, Didio acabou de mencionar Vamos tentar O que a gente gosta de falar pra galera Porque normalmente tem a Black Aquela Black Fraude Que é metade do dobro Metade do dobro Não, o que é legal do nosso canal É porque a gente tá fazendo vídeo Toda semana Então a galera vai olhar Vai ver que aqui não tem aquele esquema De aumentar Pra depois baixar Exatamente Ela é promoção de verdade Inclusive estamos pensando No próximo vídeo A gente vai falar pra vocês O dia que vai ser o vídeo da Black Fraude Tá chegando Opa do mundo aí Um monte de coisa Vou de coisa pra fazer A gente tá correndo atrás O 14 versão normal Tá saindo hoje De 128 GB 5,350 Que é um preço muito bom Mais novo Garante a época Aconteceu fabricado Nunca foi usado Foi ninguém Somente ativado Preço incrível De 5,599 Ótimo preço Galera E vem com caixa Vem com cabo Né Bate o número de série Que é um aparelho novo Completo Tenho também aqui Algumas opções No semi novo É muito bonito Esse Sierra Blue Isso é um 13 Pro E ele é de 2,56 E eu vou fazer pra galera 5,9,5,90 Muito bom Muito bom Olha lá Só tem essa Quando entra e vende rápido A nossa lógica é vender Por um preço bom Pra vender rápido Pra trazer cada vez mais clientes E a roda da oportuna Vai girando E a gente vai trabalhando Gente Esse aqui é um 12 Pro Max Gold De 2,58 Sem Muito bom Ótimo preço Tem confiar no que vende Pra dar 18 meses Sem aparelho aberto Comprou Tem a maior garantia do Brasil E também Você leva o carregador Nós temos o da Baseus E também temos o da Fance De 20 watts De acordo com o que tem No estoque É o que a gente manda Mas é presente Galera Um carregador desse Custa Centro Exatamente É carregador original Nacional Homologado pela Anatel E os aparelhos Que são da geração Do X Do X Pra baixo Carregador de 18 watts Que é o que são compatíveis Vai de presente Vai a capa Vai a pernícula Os nossos aparelhos Todos são Passam por Alto critério De análise Pra poder Trazer pra loja Nós não vendemos aparelhos Com as alteradas Com tela para tela Trocada peça Como a gente vê muito por aí Então toma cuidado Não é tudo igual Nem se for na loja da Apple Você ganha carregador De jeito nenhum É só aqui Carregador original É de 299 A gente tem aqui pra vender O original Apple Novo lacrado Por 220 reais Ainda mais barato O original Bonitinho Esse aqui Pra quem gosta do original Falando pra essa questão O original Temos também Óbvio Porque não iPhone 12 lacrado Eu passei o preço do 14 Tá galera Agora vamos falar do 12 Lacrado Ótimo preço iPhone 12 Então tem aí disponível Você que tava esperando 3,899 O 128 Também tá com preço maravilhoso 4,399 Novo lacrado Sensacional Nós temos também O 12 de vitrinhos Vermelho aqui Vermelhão 128 gigas 3,850 Olha o preço Que eu tô falando Muito bom E 64 gigas 3,390 Isso é um preço Top mesmo E eu vou fazer uma loucura Uma super, super, super Promoção pra vocês Sabe quantas que eu vou fazer O iPhone 8 Plus 8 O que é o 8? Esse aqui 8 Plus Gente, 8 Plus A gente tá no nosso catálogo A 1990 A gente já viu algumas vezes Aqui no canal 1890 Eu Não sei que pra você Esse aparelho Eu A 1590 1590 Galera 64 gigas Você de iPhone Novo Preço Sensacional Galera Só se você não quiser Finalizar esse ano Com um celular novo Que esses preços Exato Não, mas tem que confiar Pra dar 18 meses Em iPhone 8 Não é o iPhone que veio ontem Qualidade, galera Qualidade E também temos aqui O XS Max De 64 Tá em super promoção Por 2,499 Eu tô com preço Incrível No iPhone 11 Olha o 11 64 gigas Super, super promoção 2,399 Muito bom 2,399 É o melhor preço Que você vai achar Num local confiável Com os links Que a gente manda Com a garantia Que a gente dá Top Apenas para inscritos Top, top, top Pra encerrar Pra vocês também Quem ficar com alguma dúvida Chama lá no WhatsApp Tem contato Tá na tela Tá na descrição Pra encerrar Pra vocês verem Que tem preço diferenciado Aqui, ó Esse aqui é um 13 Pro Max Galera Sim Esse é igual Meu aparelho Eu tenho um desse também É um aparelho Muito top Muito lindo Hoje tem mesmo Que ele falou Que você tem o seu E você fica se exibindo Não tem como não se exibir Ele se exibe sozinho Assim Quando você mostra Ele diz Ah, o 13 é o carro No iPhone É muito top Top Super aparelho Com a garantia Que é na cidade De 18 meses Sem detalhes Zerado Bonitão Fazer um preço Incrível Incrível Pra você Ah, isso aí Tem um detalhezinho Na tela aí, ó É que você pôs o dedo Fui com a marca Olha ali É o cebo É o cebo Não, mas quando ele vai Pra pessoa Vai bonitinho A telinha ali Vai com a peliculazinha É porque movimenta O aparelho aqui 6,99 6,99 Galera Se desse pra fazer Se desse pra fazer 6 Eu já tinha Mas 6,99 Eu estou fazendo Pro Max 6,99 Muito bom Vem buscar o seu Só aqui na portal Sendo esse valor Ó, eu tenho aqui Esse é 256 6,99 Pronto Pode escolher a cor Pode escolher Opa Pode consultar Galera, quem ficar com dúvida Manda mensagem no WhatsApp Entre em contato Mas não deixa de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Toda semana a gente gera um conteúdo pra vocês E assim Só pra vocês entenderem Da mesma forma que a gente gosta de passar Gosta de fazer A gente se esforça pra toda semana Mandar um conteúdo Mandar uma informação diferente Olha a hora que é o dia aqui fazendo vídeo Se você não se inscrever no canal Você é muito bom Isso, você tá certo Pisou na bola Inscreve aí Valeu, galera E aí